Pernambuco Esportivo Estamos chegando com as Esportivas O Santa Cruz Futebol Clube joga neste domingo diante do Sergipe Às 16h na Arena Batistão, em Aracaju E diante do Sergipe, o Santa busca melhorar Retrospecto Fora de Casa na atual temporada Em 2022, o Tricolor do Arruda venceu apenas dois jogos 18 disputados longe do Recife E ambos os jogos foram pelo Campeonato Pernambucano O Santa Cruz vai enfrentar o Sergipe, que ainda não venceu na Série D Ontem, o Santa apresentou oficialmente o atacante Hugo Cabral Falando sobre sua passagem no Náutico e sua vinda para o Santa Cruz Vamos ouvir Hugo Cabral Ah, então, tive uma passagem aqui para o Recife, no Náutico, em 2013 Faz um pouquinho de tempo, né? A gente passou por outros clubes, conquistamos algumas coisas E agora estamos aqui no Santinho A gente sabe do desafio que é estar vestindo essa camisa do peso Recebi o convite de estar vindo para o Santa Cruz E, pô, a gente sabe que é um desafio muito grande É um clube de massa, de expressão Um dos maiores do Nordeste, o maior do estado Então, a responsabilidade é grande Eu estive aqui em 2013 Pude acompanhar um pouco de como era A gente sabe que a cidade respira futebol E o Santa Cruz como a maior torcida do estado Na época que eu estava aqui da Arpavel A paixão e o calor que a torcida tem Então, rodei um pouco Tive aquele tempo aqui no Náutico Naquela época Passei por outros clubes Conquistei acessos Fui campeão brasileiro duas vezes Tive terem esses acessos E agora a equipe Santinha para buscar esse acesso aqui Que eu tenho certeza que com esse grupo aqui Cheguei aqui, já pude ver O professor Martellotti, que é um treinador experiente Conhecido no futebol A gente vai buscar esse acesso aí E, consequentemente, o título Porque o clube com a expressão do Santa Cruz Com a camisa, com a torcida que tem A competição que entra tem que entrar para buscar o título A gente sabe dos momentos que o Santa Cruz vem passando Mas quem está aqui e quem veio para vestir essa camisa aqui Sabe a responsabilidade e a importância que tem E o discurso tem que ser diferente É buscar título, buscar acesso, dar alegria ao torcedor E botar o Santa Cruz na divisão de cima Que é o sonho do torcedor e que é o objetivo de todo o clube Aí a palavra do atacante Hugo Cabral Inclusive, o mais novo contratado do Santa Cruz Teve seu nome publicado no BID da CBF E está regularizado E o técnico Marcelo Martellotti tem quase todos os reforços Contratados à sua disposição para domingo E depois do apagão No jogo passado A direção coral estuda trocar A iluminação atual Para modelo LED Lembrando que em Pernambuco Apenas a Arena E o Vienão Em Afogados à Engazeira Possui Iluminação de LED O Esporte Clube do Recife Só volta a campo na próxima terça-feira Às 19h Diante da Ponte Preta na Ilha do Retiro E a grande preocupação do técnico Gilmar Dalpozo É quanto ao seu ataque Dalpozo até agora já testou Seis formações diferentes Para o ataque do esporte Treinador Alterna A atacantes De acordo com a preferência para cada jogo E continua Driblando problemas de contusões O esporte Tem apenas seis gols marcados E está entre os quatro piores ataques Da Série B E o lateral Sander Comemora a marca de 200 jogos Vestindo a camisa do esporte Vamos ouvir o Sander Sobre esta marca na Ilha do Retiro É uma marca importante Para mim Desde o primeiro jogo Até os 200 Eu tenho algumas lembranças Inéditas na minha cabeça De alguns acontecimentos comigo Isso Claro Essa marca demorou a chegar Já era para ter Para ter ocorrido antes Depois de tudo que aconteceu E alguns tropeços Algumas coisas De lesão e tudo mais Mas enfim É uma marca muito importante para mim Porque é uma trajetória Onde tem Tem vários acontecimentos aí De muitos jogos Diferentes De algumas coisas diferentes Que acontecem com Acontecimentos diferentes Então Dentro do estado de Pernambuco Do esporte Vestir essa camisa É muito importante para mim É algo Diferente Até pelo fato da torcida Ser diferente aqui De uma maneira Apaixonada De uma maneira carinhosa De levar nós A certos Para passar Certos obstáculos E tenho Tenho eu e minha família Uma grande Como é que eu posso dizer Uma gratidão Enorme pelo esporte Por essa oportunidade Até porque Meus filhos São rubro-negros Tem todos Tem todos Os uniformes Tem tudo do esporte E quando tem Esses Esses Percalços Durante o campeonato Eles sofrem também Minha família sofre Tudo isso Acredito que é uma forma De De amor De carinho Pelas cores O vermelho e preto Do esporte Então Para mim É muito gratificante Eu conquistar Esses 200 jogos Não quero Parar por aí A gente sabe Que eu sei Que Isso depende muito De Deus Porque Somos gratos Pela nossa vida Diariamente A ele Então Espero não acabar por aqui Aí a palavra Do lateral Sander E os ingressos Para o jogo Diante da Ponte Preta Ficam à disposição Do torcedor Rubro-negro E o ingresso Solidário Continua Só que com Novidades Para o próximo jogo O ingresso Solidário Dará acesso A três setores Do estádio Como Arquibancada Da sede Dez reais Arquibancada Frontal Quinze reais E assentos Especiais Vinte reais Vinte reais Todos os ingressos Tem que vir acompanhado Com um quilo de alimento Não perecível O clube náutico Capibaribe Jogando ontem Na cidade de Itu Empatou com o Ituano Em zero a zero E continua Beirando a zona De rebaixamento E o goleiro Lucas Perri Pegou um pênalti Ainda no primeiro tempo Garantindo Zero a zero O Ronaldo Empatou com Lucas Perri Vitor Ferraz Camutanga Bruno Bispo E Ailton Silva Ralf Depois Dejavan Richard Franco Depois Nascimento Routner Depois Robinho E Jean Carlos Luiz Felipe Depois Pedro Vito E Léo Passos Depois Amarildo Vamos ouvir A palavra do herói Do jogo Lucas Perri Que pegou um pênalti Ele fala do empate Fora de casa Ontem Na cidade de Itu Jogar Fora de casa Na série B É muito difícil Então a gente tem que valorizar O nosso esforço O ponto que a gente conquistou Foi um jogo bem difícil A equipe do Ituano É muito boa E agora a gente tem que Tem que descansar Para fazer um grande jogo Lá em Brusque Aí a palavra de Lucas Perri O Náutico Continua Beirando a zona De rebaixamento Com nove pontos ganhos E é o décimo quinto Colocado na tabela De classificação E dependendo Dos resultados Do final Desta rodada Pode entrar Na zona De rebaixamento Próximo jogo Do Náutico Será sábado Dia 4 de junho Diante do Brusque Na cidade De Brusque Da agência Rádio C De notícias Reportagem Pedro Luiz Desta rodada Do Náutico Dur c Últico